Segura, peão! É minha paixão, sei que sou um grande campeão Mas falta coragem pra vencer Essa timidez está a recer Quando estou em cima do animal Ele pula, ele passa mal Eu sou puro sangue de peão Ele não vai me jogar no chão Mas se penso em te namorar Eu nem sei por onde começar Será que esse medo de amar Vai a vida inteira me domar Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Nossa Senhora, parecida Desse mundo rumo dessa vida Eu sei conduzir uma boiada Mas de amor eu não sei quase nada Só me dá coragem pra falar Com a moça que eu quero ficar Quero conquistar seu coração Ser o seu vaqueiro, seu peão hear, minha$com E ele que eu quero ficar A o seu vaqueiro, seu peão Oh, 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 oh